Doença de Thaissax, que que é isso hein gente? Bora lá, bora ver, a gente está maratonando várias alterações, várias doenças, desde a parte oncológica, pulmonar, cardíaca, dermatológica E aqui a gente chegou nas doenças de Thaissax, doença rara, vamos ver o que que é Fica até o final desse vídeo, porque não é comum a gente ver aqui no Youtube, tá certo? Um vídeo sobre algumas doenças como, não são corriqueiras, a gente vê muito sobre lesão de ombro, é fácil a gente ver Lesão de hernia de disco, tratamento pra dulcite, tendinite, isso aí é muito comum a gente ver aqui pelo Youtube, tá? Mas um vídeo como esse, como doença dessa começa de Thaissax, então é difícil Então se você chegou aqui a esse vídeo, ou porque você é um fã e está sendo realmente notificado sobre o nosso conteúdo E está assistindo então, porque você deve ter alguém na família que tem isso, tá? Então se você pesquisou, literalmente esse nome aqui no Youtube, chegou aqui Bom, mas vamos lá, vamos chegar até aqui nesse, nesse conteúdo, pra que você entenda o que que é essa doença Bom gente, olha só, ocorre quando o corpo não tem enzimas necessárias para decompor os gangliosídeos, tá? Então isso aqui tudo são doenças, tá certo? E que você tem uma alteração na produção enzimática Não é o primeiro vídeo que a gente fala sobre isso Tem várias doenças que a gente aqui já tem reforçado Que a falta de produção correta de uma enzima pode trazer um estrago gigantesco no corpo E aqui, ó, a principal causa Se deve à insuficiência de uma enzima hidrolítica vital Ou seja, sem ela, gente, aqui, ó, praticamente se você sobreviver Ela é encontrada nos lisossomas e eles decompõem os glicolipídios, tá? Então, quando essa enzima não funciona corretamente Os lipídios acumulam-se no cérebro e interferem com os processos biológicos normais Então, aqui, essa doença, você tem aqui os lipídios Aqui é uma visão para o microscópio Você vê que os lipídios aqui, ó Você não tem uma decomposição correta Quais são os sintomas, gente? Então, aqui, o principal sintoma Os principais sintomas Incluem deficiência intelectual e cegueira, tá? Então, veja bem Que isso aqui é uma doença neurológica Em que a cegueira, tá certo? É uma das principais alterações Das principais consequências, tá? Deficiência intelectual também E aqui, ó O paciente, de certa forma Ele começa a desenvolver essas alterações, tá ok? Bom, gente O diagnóstico é dado por meio de um teste laboratorial Em que são determinados os níveis de exosaminase A no sangue Então, lembra que é por isso que é importante Você sempre tá fazendo sangue Qualquer alteraçãozinha tem marcadores Galera, no sangue Você tem marcadores celulares com uma série de coisas Desde o câncer A uma série de lesões neurológicas, tá certo? Então, é importante você sempre tá fazendo ali, ó É uma visita ao seu médico, tá certo? Uma visita realmente Pra que você tenha uma prevenção De forma mais fácil de alguma coisa que possa aparecer Então, assim Exame de sangue, gente É importantíssimo, tá? E aí, o tratamento, gente Infelizmente, não há cura, tá? Não há cura pra esse tipo de doença Então, o paciente, ele vai evoluindo Até que ele pode realmente chegar num estado muito avançado, tá ok? Não tem realmente algo que faça com que essa enzima seja produzida Show? Muito bom, galera Obrigado você ter chegado até aqui no final desse vídeo Espero ter te ajudado Se inscreve aí no nosso canal Tem milhares de pessoas que assistem por dia E às vezes não são inscritos Mas é porque esquecem mesmo, tá? Esquecem mesmo E passam pra outro, às vezes esquecem Então, vamos lá Se inscreve aí no nosso canal Clica no sininho Fica muito feliz E você tá sendo notificado dos nossos vídeos Que tá subindo todo dia Cheiro no coração Um grande abraço Deus abençoe E até o próximo vídeo Tchau, tchau